Vamo que vamo DJ! Se matem-se! Tá ligado, moleque, você não compreendeu Cê chegou na final, só que você perdeu Não é querendo prever, não, sem maldade É questão de ver um pouco a qualidade Que falta pra você melhorar e atingir Na humildade cê nunca chega e manda o bom frio Porque cê não tá desenvolvendo e tá pensando Só que eu acho que seus planos não tá continuando Mano, pode pá, eu chego na levada Só pra improvisar, tá bom filho, moleque Eu te dou para a porrada Sua qualidade é tão ruim quanto uma vez estiada Tá ligado, mano? Não deu pra compreender Mas aí, neguinho, eu chego aqui só pra desenvolver Tá tranquilo, meu mano? Você é um bom batidão Mas tá bonito na orelha com uma roda de caminhão Roda de caminhão, eu sou verdadeiro Eu tava andando lá, a pista pediu É carona pra caminhão, então eu vou te explicar Na humildade agora eu vou te gastar Cê falou Na moral, neguinho, preste atenção que eu rimo Só um pouquinho Na moral, neguinho, eu vou te dizer Se cortar a água de novo, meu mano, eu vou te bater Não vai nem bater, na moral Agora eu vou te espantando aqui nesse instrumental Falou de ser vestiada, cê não veio pra somar Minha qualidade é diferente, ela é 4K Na moral, neguinho, eu já tô no final Tá ligado, moleque bolado Eu chego no caminho, o bagulho é muito louco Aqui o palco é reto, eu escuto Você de longe, não precisa chegar tão perto Rapaziada, primeiro round foi pra conta Já não terminou, já não começa Quem quer ver batalha pesada? Vão pro alto e grita o seu crânio Vai que vai, a zima ficou guardada pro segundo lote, então tô ligado Vamos pro alto, todo mundo Vamos pro alto, vamos pro alto, energia positiva Aí meu parceiro é meu primeiro argumento Mas hoje é só o começo do seu sofrimento Tá ligado meu parceiro, eu chego na levada Por isso que eu chego aqui com a rapaziada Meu mano, eu chego aqui nessa malinha Eu me engolei, mas não dá nada Se liga no meu papo, eu faço na levada Aqui eu te esculacho e hoje cê toma várias porradas Cê decidiu batalhar comigo e colher um risco Cê decidiu se me embolar e caiu no abismo Sai daqui moleque, você só tá chapando Tá falando, 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 mas não tá rimando E eu falei isso, né, na batalha passada Mas eu sei que você é fraco, bagulho que é foda Não manda, não tá flipada, tá mandando toda vez Mano, isso só tá travando Cê parece um disco que só tá riscando Só tá riscando, meu mano, eu esculacho Se meu disco tá riscando, seu disco já tá quebrado Tá ligado meu parceiro, só que eu vou dizendo Bagulho é muito louco, todo mundo já tá vendo Mano, cala a boca, eu chego e aqui eu já vou fundo Meu disco tá quebrado, mas a igreja tá propagando pelo mundo Então cê cala sua boca, você só marca, tô aqui na moral Cê cala a merda dessa sua boca Merda da minha boca, meu mano, eu vou dizendo essa parada Meu parceiro, eu chego pra desenvolver Você quer pagar de paneguino, não se ilude Mas aí o bagulho é louco, tem que ter as atitudes Eu tenho atitudes sim, mano, cê não tá rimando E o bagulho é caro, eu vou te exterminando Fica firmeza, cê toma um corte Cê rima, só que meio é tempo, cê só usa suporte Rapaziada, faz barulho pra batalha, é que foi da hora, mano Rapaziada, olha os bagulho que os caras soltam do nada, né mano, porra, velho Do nada, mano, os caras não te controlam, mano Ae, pela ordem, vocês ouviram, vocês decidem Barulho para Jornão Barulho para teu Jornão é o campeão, passou barulho pra matar a família O moleque chegou todo miudinho Chegou pra, foi crescendo, crescendo, rimou pra caralho E levou na primeira Ah, Meló, fica aqui que cê vai fazer o freestyle do campeão, mano Fica aí, mandou muito Jornão na voz, freestyle do campeão É isso, sorte a DJ Dá um sipijinho É o que? Caldeiro, caldeiro! Cê rimeiro! Cerinho, cerinho! Tá bloco pra barulho! Tras sozinhas! Cerinho! Não tem a jucarrei Então se eu fizer, eu chego nessa ação, não importa se eu queria rodar do outro campeão Tanto faz, meu mano, eu chego na trajetória, não importa, isso aqui que é mó vitória Negada, colando aqui no movimento, representando um bagulho é louco, tem que tá representando Na cidade, ou talvez na área, mas eu vim de lá de longe, representando a minha quebrada E representei, muito bem, tanto faz, meu mano, eu sou sagaz No freestyle, pode ir para que eu não vou ficar pra trás Meu mano, essa aqui é a vida, você que é ganho, essa é a dica bem seguida, entendeu, meu mano? Meu mano, bem-vindo, e bagulho é foda, continua que seu caminho é lindo Eu sei, cheguei e representei, também dão salve no BLB, DJ, DJ Dão salve na rapaziada, no Luiz, na quebrada, também dão Murilo e Brian pra estruturada Eu vou dar um salve pra todo mundo aqui, porque esse Mec Energia, isso é Bom Fri E eu tô fechado com a rapaziada E eu vou mandando, prolongando minha rima Improvisada, satisfação Na moral, isso daqui só podia ser a central Porque é lindo demais E isso é persistência, satisfação Isso daqui é sete anos de resistência Na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central Na humildade é a essência, o respeito é fundamental Na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central A humildade é a essência, o respeito é fundamental